Salve senhoras e senhores, muito bem vindos, não reparem, eu tô de capuz por cima do forne que tá frio pra cacete na minha terra, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui algumas coisas rolando, tá? Procedimentos acabaram com a tia aqui que não achou nada pra nós, tem alguns exames rolando dela. Não tem sintoma pulsante, vamos tentar ver se a gente acha mais alguma coisa aqui, tá? Porque ela tem muita coisa, pode ser. 99% seria de desfixiosos, então eu já vou mandar fazer um desse aqui. Se a gente descartar esse aqui eu posso jogar ela pra desfixiosos, né? Porque aquele ali é o único que é de cardiologia, tá? Aqui essa aqui tá com sintoma pulsante, por isso que eu tô fazendo um monte de coisa. Também tem esse aqui, então já vamos meter mais um exame aqui, tá? E essa aqui tá vindo. Nossos departamentos que dependem de casos de acidente, digamos assim, que trauma, tem vaga e ortopedia tá meio cheio, pelo menos na enfermaria, a gente tem muita vaga aqui. Eu vou acionar mais um evento, se for o caso a gente vai ter que modificar um pouquinho ali pra onde vai jogar os caras, tá? Vamos jogar o terceiro evento já de acidente. Briga de torcida, vai ter um monte de fratura, cara. Então vamos lá. Os procedimentos aqui acabaram. A gente já começa a te dar algumas coisas aqui, já sei que vai ter febre, tá? E eu vou fazer exames relacionados a esse aqui, esse aqui e esse aqui que vai ser o caso. Então é esse sorológico, tá? Vamos lá. Vamos começar a chegar aí os casos do terceiro evento pra gente acabar esse aqui. E esse plano já deve estar em reta final, cara. 9 de 11, então tá quase já. Chegou um cara aqui. Vai fazer esses dois aqui, tá? Pra gente ver o que que rola aqui com ele. Tudo calma por enquanto. Os procedimentos acabaram aqui. Matamos a charada, pode tirar você daqui. Trata com corticoide você. Você tá internada? Tá, então já vamos transferir você pra cardiologia, tá? Tá? Tá, as duas notícias são suas, ok? Chegou mais alguém ali? Não, cara. Você já tem tudo o que precisa aqui, tá? Curativa raio-x, se você pode limpar aqui. Aqui. Ela fez a anjo e não detectou nada. Tem que esperar ela voltar pra gente poder transferi-lo. Mas, cara, não achou nada mesmo, velho. Vou fazer uma ressonância aqui. Tá? Curativa raio-x, mais um casinho. Já tem gente curada, cara. São cinco pessoas só. Estabiliza. Estabiliza, curativo, faz o exame físico aqui pra gente ver. Vamos ver você aqui. Tá, esses dois são de doenças infecciosas, tá? Então já vou transferir você pra lá. Beleza? Pra que lá se chegue a alguma situação. Deixa eu silenciar aqui o celular que eu esqueci. Mais uma aqui. Vamos limpar vocês aqui. Você já tá fora de perigo. Já tá atendido, inclusive, em todo o seu caso aqui que trata com corticóide. Pode sair dos meus cuidados. Tá? Mais alguém aqui. Vai fazer mais esses dois aqui, tá? Que que você? Você tá aqui, já chegou. Todo mundo vai ter cor agora. Quem tá branco e quem tá sem nada a fazer. Chegou aqui alguma coisa. Não achou mais nada desse cara aqui. Então a gente transfere você pra neuro, dá umas orientações finais e tchau pro Daniel. Já tá curado ali no nosso evento. Aqui. Ferita profunda. Cara, eu vou ter que tá... Tratar aqui essas coisas, tá? Aqui. Cara, aqui não dá pra jogar. Até daqui também, vai. Faz o combo completo. Vamos ver. Tá, você foi transferido. Tenta fazer uma entrevistinha com você aqui. Ver se vai... Aqui. Você vai pra ortopedia. Pode sair daqui. Pera aí, pera aí. Você tem que aguardar. E você matou a charada aqui. Pode sair de mim também. Vamos com quatro e tem uma aqui que já tá pra sair também daqui. Meia noite. Uma perda, cara, de 148 pessoas, né? Então vamos lá, aqui. Fraturinha. Vai, você vai esperar. Você tá esperando os dois não subir. Aqui a gente já tá fazendo o serviço completo. Tá. Joga pra lá. Um, dois. Beleza. Nossa amiga aqui também, joga pra cá. Pode sair. Tá. Mais um. Ficamos só com uma amiga aqui, nossa. Que já fez isso, né? Fez tomo. Vai fazer raio-x também. Alguma coisa eu tenho que achar aí, cara. Achou. Completamos o sexto evento. Vamos ver o que que vem agora desse plano de saúde. Finalizamos aqui então. Vai aumentar o número de pacientes. E agora mais cinco eventos qualqueres. Tá. Pra gente completar. Aleatórios. Estabilizo aqui também. Exame físico. Monitorar o coração aqui. Vamos colocar um código azul pra você que eu acho que tem algum probleminha a mais aqui. Vamos transferir. Dá pra tirar o código azul de você já, né? Tá. Agora você já vai pra cá e tchau. Já tá fora de perigo, tá vendo? Mais um caso solucionado. Até acalmou aqui, né? Cara, eu fiz um ECG em vez do monitoramento cardíaco. Eu também mereço perder uns caras, né? Ó. O cara esperando pra voltar. Que desgraça. Tá. Transfere você pra cá. Sua cirurgia. Depois eu quero um ECG, tá? É. Isso é culpa minha. Tá. A cirurgia já foi. Senão eu já ia dar uma olhada lá. Outro caso complicado aqui. Monitoramento. Agora acertei. Tá. Tá aqui do lado da UTI já. Sem sala. Ok. Perfeito. Tá aqui. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Tá. Vamos ver o que mais dá aqui. Mas a Natalie é o foco, tá? Vamos lá. Aqui. Ó. Tem que fazer mais isso aqui. Transfere pra cá. É só cirurgia aqui. Oito horas da manhã. Aquela lagadinha básica. Não, 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 não. Por que que você vai indo embora? Tá. Dá um corticoide pra ela aqui e ela pode ir embora. Pronto. Agora ela pode mesmo, tá? Tá. Então você eu resolvi. Aqui. É você. Deixa eu ver. Aqui foi. Pode ir embora. Aqui foi. Pode ir embora. Tá. A Natalie tá na UTI. Quero OSG pra ela também. Tá. Ela continua sendo a prioridade máxima aqui. Nossa. Pra não morrer. Tem mais um colapso aqui chegando. mais dois colapso chegando. Mais dois colapso chegando. Mete um código azul pra você. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui nossos médicos especialistas. Adjunto. Adjunto. Ninguém ainda chegou ao nível. Tá. Peraí. Vamos pegar mais um colapso aqui. Limpa. Um, dois, três. Um. Dois aqui. Três, tá? Você aqui. Exame físico. Já começa a te dar algumas coisas aqui. Tá. Cara. Três. Cara. Complicado. E eu sei que esse aqui tá com fake news. Né. Que esse aqui também é. Complicadinho. Tá. Aqui. Abrasão da córnea. Colíria. Libera pra ir embora aqui. Exame físico aqui. Febre. E já começa a te dar algumas coisas, tá. Se eu tiver isso, acabou aqui. Tá, pera aí, o ebola é aqui, então é esse e esse, tá, a gente dá mais dois aqui, fecha você, você, um, dois, três, quatro, um, dois, assume né, tá, vocês aqui se viram, colapso de nitratos, que estranho, isso nunca acontece, caso desgraçado, aqui, vamos fazer um PCR e um desse aqui, aqui, a cirurgia dele tem que fazer logo, já foi feita, já não tem sintoma pulsante, pode sair daqui, então não era tão grave aqui o cara né, a Natalie aqui, ela já fez o SG, não achou nada, então não tem problema desse aqui, não tem problema desse aqui, tá, ela pode ter outras coisas aqui, que eu vou fazer uma escuta torácico e um exame físico em você, fecha você aqui, fecha aqui, interna você já, cacete cara, clica ali, a gente tinha clicado ali velho, exame físico, mais um caso de colapso, tá, e é esse aqui que tem que fazer, os sedimentos aqui terminaram, exame físico, os sedimentos aqui terminaram, tá guardando esse resultado ainda, queimadura por micro-ondas, estabiliza, tá, os sedimentos terminaram aqui, repressão, ver febre, exame neuro pra ver, esse aqui, esse aqui, achou ali, anticépico, matamos a charada aqui da nossa amiga, vai sobreviver, eu tava com medão cara, achei ela errado naquele ECG lá, achei que eu ia perder essa mulher, por erro meu né, seria no caso, tá, procedimentos acabaram aqui, a Grace tá com mais um cara lá, vai ter que fazer um ECG, você aqui, tem que internar, pra tomar todas essas coisas aqui, você aqui, também tem que internar, pra tomar esses dois aqui, você aqui, tá fora de perigo, tá, você faz um PCR, palpa, escuta, aí deve fazer um desse aqui, eu acho, tá, você aqui já tá resolvido, tá, só vamos jogar você no setor de cirurgia geral, tira daqui, três caras, tá melhorando, opa, cliquei sem querer, pra tirar uma daqui ó, sorte que eu vi onde tava né, não perdi realmente, sala da espera, tá um pouquinho congestionada, mais 80 pessoas e 120, eu acho que a gente consegue também 120 tranquilamente, ontem foi 140 né, mais um desse, e tchau pra você, tá, você já transfere pra cá, né, vamos pro setor certo aí, vai aproveitando o tempo, ah, cacete cara, faz um, vou te dar um desses dois aqui já, deixa eu tirar isso aqui também, não, não, tá atrapalhando demais, você pode ir embora, pause, peraí que eu me perdi aqui no meu, sozinho né, ok Carol, você, vai fazer mais uns três exames aqui, vai ganhar um analgésico tá, aqui matou a charada, tem que transferir você, pra te dar esse aqui, beleza, e ainda tem coisa, provavelmente febre né, tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tranquilasso tá, joga pra cá já, pode dar a última, e fazer esses dois aqui, Então bora, aqui, não achou o que tem ali cara, vai ser alguma coisa aqui, tem exame de sangue, vamos ver, se sai alguma coisa aqui tá, então você foi, você, matou a charada aqui, pode ir embora também, aqui, exame físico, a gente vê o que rolou, medi e meio, já foram 86 pessoas, certeza que vai identificar essa parada, vai, olha o código azul já para você cara, nossa bombaço aqui que eu tenho na mão, tá, vamos ver o que que dá aqui tá, Aqui, esse aqui, zika para você, matou a charada tua aqui, era o último sintoma né, aqui, já vai para a UTI tá, não vou nem perder tempo mandando ser para trauma, porque tem sintoma oculto ainda tudo né, então, aqui, vou fazer uma avaliação aqui para ver qual desses dois pode ser, queimadura, pode ir embora aqui, tá, aqui a gente conseguiu resolver tudo também, nosso amigo aqui também tá fora de perigo, aí é muito bom cara, estamos conseguindo, opa, aqui você tem que internar, fazer uma cirurgia, tá, foi também, temos, ah, você já pode internar aqui ó, tem que colocar duas coisas complicadas aqui tá, não vai finalizar o cara ali não, ó, tá, aqui foi para a cirurgia, pausa um pouquinho só para eu analisar aqui o caso, acho que depois o SG, né, ver esse objeto aqui, esses dois aqui são meio graves tá, deixar na fila de um SG aqui depois da cirurgia, aqui você pode ir embora, ok, você não achou nada, febre amarela, tem que internar, ok, tá, o antitérmico vai resolver tudo para ele aqui, pode tirar aqui também, 3 da tarde, cara, 108 já foram embora hoje, financeiramente cara, a gente tá bem, faz dias, mas muito é questão dos eventos, aqui quando eu faço as reformas, o bicho pega, mas não que isso nos incomode, né, porque a gente construiu o hospital, então, ok, vamos lá, aqui de novo, vamos, tem que internar você, porque tem que fazer esse aqui, né, aí tá resolvido, todos os médicos brancos, hein, porra, aí é bonito demais, deixa eu ver aonde você tá, aqui tá bom, aqui o cara que tá no médico lá, ah, tem que internar, velho, que pena, comecei a fazer outras coisas aqui, não adiantou, tá, vamos lá para baixo de novo, dar uma acompanhada aqui, deixa eu dar uma passeada por aqui nas coisas, se não tem nenhuma sala crítica, tá, laboratório, só que eu gosto de ver por aqui, ó, cinco caras lá, tá vendo, então, vai ser a hora de a gente colocar também, aqui, mais dois caras, aqui tem dois, tá vendo, aguardando aqui, um, tira você do dia aqui, dois, tira aqui, tá, e lá a gente coloca, então, seis aqui, ó, dando uma refinadinha aqui, ó, tá, para tentar melhorar, né, aqui são três, eu tenho três aqui, só que aqui também, a gente já tem um laboratório lá em cima, né, vamos separar agora definitivamente, aqui zero, vamos ver lá em cima de novo, mais um andar, zero, seis exames aqui, você, 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 ok, feito, isso aqui deve dar uma ajuda na fila aí, né, vamos ver o resto aqui, tem alguns altas críticas aqui, certeza, absoluta que é a farmácia, né, ó lá, então, não nem preocupo com isso mais, tá, essa mulher não acha nada, velho, impressionante, aqui tem gente mais, vamos fazer o exame, vamos fazer bonitinho como manda o figurino, tá, vamos fazer esse aqui, esse aqui, para ver primeiro, Filipe é chefe de sessão, estou preocupado com os criados, não com você, opa, vou acompanhar mais uma que chegou aqui, complicadinha, tá, se não trouxe sintoma, pode ficar lá, aqui eu tenho que ver, vai fazer esse sorológico aqui então, chegou mais alguém aqui, esse não é tão complicado, mas dá para a gente dar uma olhada aqui, em algumas coisas, sempre antes de encaminhar, né, olá, ventilação mecânica, dá para dar três remédios aqui, quatro até, tá vendo, tá, esse cara está fazendo o SG, depois do Oxig, vamos fazer o Oxometria, a Custa Toráxica, vai parar na UTI também, filha da mãe, olha lá, outra cirurgia, cara, esse cara está bem complicado, pode tirar essas coisas daqui, tá, esses dois aqui agora na fila, ok, aqui, nossa mulher também, estava bem complicada, vai vir para cá, joga para cá, vamos ver isso aqui primeiro, tá, seguir na ordem aqui, faz isso aqui primeiro, caramba, velho, vamos ver aqui, cálculos renais, tem que internar, tá, 122 e 124, já foram hoje, aqui, vamos ver, pode ir embora, aqui, já foi para a cirurgia, está fora de perigo, nossa amiga aqui tem mais coisas, complicadas, tá, você aqui, ok, cara, 7 horas da noite, vou chamar agora, um evento de epidemia, tá, aqui deve estar bem tranquilo, lá em cima, tá, ó, aqui também, vamos chamar um de epidemia aqui, e assumir a galera, tá, vai ter 15 horas, é bom que dá para a gente continuar na brincadeira, mas, não vamos se estender demais, paramos aqui, amanhã já está a estar da epidemia, para a gente começar então, a partir das 7 da noite, do dia 38, até agora tudo bem, conseguimos atender 123 pessoas, sem perder ninguém, ontem eu perdi um caso de 150, tá, é loteria demais, não perder ninguém, essas coisas aqui, vão acontecer naturalmente, mas eu estou focando em outras coisas, sinceramente aqui, talvez tudo dinha um evento, e vamos indo aí, se der, deu, se não der, se a gente deixa para fazer em live, sei lá, inventamos moda, tá, muito obrigado a todos que estão assistindo então, dúvidas, críticas, sugestões, é só deixar nos comentários, até. Tchau, 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 tchau,